Por que você saiu de casa? Você tem pai? E a tua mãe? Ficar ligado na notícia, a ocupada é a polícia! O Alessandro é meu filho. Bora, traz a mulher. Como é que a senhora sabe? Mãe sabe dessas coisas. Não tem nenhum documento dele com foto? Não tenho não, senhora. Nós temos dois meninos dessa idade com esse apelido aqui. Nem você. Ele falou que tua mãe tinha morrido? Essa daí nem minha mãe porra nenhuma não, rapaz. A senhora acha que eu posso ser filho dela mesmo? Você gostaria de ser o filho dela? Qual é teu nome, irmão? Alê. Alê, teu xará? Ah, tá ligado, né? Meu rapaz, dois alês juntos aí vai dar calma. Que isso, cara? Tu conhece esse cara? Ei, a gente é irmão. Irmão! Irmão! Eu não posso sair de ninguém, tá ligado? Eu não quero saber de filho bandido. Eu não sou bandido. Foda! Tu não quer lutar pela tua vida, cara? Tem que dar um show, Alê. Mas teu nome não é Alessandro que nem eu neguei. Tu continua me chamando de Alê, tá? Mas meu nome mesmo é Sandra. Alê! 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 Legenda Adriana Zanotto